O Leonardo Kauer, ele é diretor-presidente do DETRAN e ele vai falar agora sobre a lei que o Estado começa a colocar em prática, a lei dos desmanches, para legalizar a atividade e coibir o furto e roubo de veículos. Bom dia, presidente. Bom dia, prazer. Então, presidente, o que que, na verdade, diz essa lei dos desmanches? A lei dos desmanches, de autoria do deputado Adrualdo Loureiro, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, previa e prevê ainda que o comércio de peças usadas de veículos deve ser feito através de centros de desmanches veiculares. Uma atividade que antes ficava a cabo de um comércio dito clandestino passa a ser uma atividade regulada e tutelada pelo Estado. E a nossa proposição é no sentido de conseguir coibir, combater o crime, notadamente o crime relacionado a furto e roubo de veículos. Agora, daria pra se falar sobre os números de peças ilegais que estão sendo comercializadas? Nós temos uma estimativa que é relacionada ao número de ferros velhos, no levantamento da Brigada Militar, em torno de 758 ferros velhos. No Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. Destes vários, mais em torno de 321, fizeram o cadastramento junto ao sistema do DETRAN, para que possam aderir a esse sistema, que é o sistema legal, legal de comércio de peças usadas. E nós dizemos que desses 321, já 195 estão em processo adiantado e 126 em condições de operação. Então, os números que nós temos hoje são relacionados mais aos estabelecimentos do que às peças. E como vai funcionar isso? Nós vamos ter a certificação da origem da peça, do trânsito dessa peça dentro do centro de desmanche veicular, e vamos ter também depois a certificação da destinação com a emissão da nota fiscal eletrônica. Então, quem tiver a opção de adquirir essa peça, faça sim. Procure um centro de desmanche veicular, em vez de procurar um ferro velho, clandestino, e que dessa forma a pessoa não vai se sujeitar a dessabores. Você sabe que quando é feita uma fiscalização, uma blitz, se o veículo tem uma peça, que é uma peça que não é própria, uma peça original e é produto de furto ou roubo, aquela pessoa se enquadra na categoria tipificada como receptação. Ao adquirir uma peça no centro de desmanche veicular, essa pessoa, o proprietário do veículo, ou simplesmente o condutor do veículo, terá a certificação da peça e não irá se sujeitar a esse tipo de dessabor. Agora, o que deve acontecer com os ferros velhos que não se credenciarem? Nós teremos um esforço conjunto da área da segurança e do DETRAN, com a constituição de uma força-tarefa. E nós dizemos que é muito importante esse esforço, justamente para viabilizar o mercado legal. Se nós não tivermos uma ação contra a concorrência desleal, esse mercado, que é o mercado legal de peças lícitas, não vai se viabilizar. Mas não é apenas a ação do Estado, das prefeituras, do governo do Estado, que é necessária. É necessária também a ação do cidadão e da cidadã que viabilize esse sistema através da fiscalização e das denúncias. Então, essas empresas que não se credenciarem, correm o risco de terem as portas fechadas? Certamente elas serão fechadas. Nós teremos uma ação enérgica de fiscalização e de repressão ao crime organizado. Agora, como vai ser feita a fiscalização, presidente? Nós teremos, eu dizia, a realização de uma força-tarefa conjunta da área da segurança, polícia civil, brigada militar, também o Tribunal de Justiça, Ministério Público e também o DETRAN, juntos nesse esforço que é o de viabilizar o mercado legal de peças lícitas. Agora, quem é que pode se credenciar? É apenas os ferrovelhos já existentes ou empresas que, na verdade, tenham interesse em atuar nesse ramo? Nós temos feito sucessivas chamadas públicas, no sentido de abrir esse mercado para que os cidadãos e cidadãs tenham opções. Desde o início do governo Tarso Genro, nós iniciamos a implementar a lei dos desmanches. Desenvolvemos um sistema informatizado com a Procergs, fizemos audiências públicas para a modelagem do sistema, fizemos chamamentos públicos sucessivos para os interessados aderirem e fizemos a qualificação nos processos de trabalho, porque há aí uma mudança de paradigma. O dono do ferrovelho passa a ser um empreendedor, passa a ser um gestor de um negócio que passa, nesse momento, a ser tutelado e regulado pelo Estado. Então, é um processo que eu digo lento, é gradual, mas que nós estamos nele já desde o primeiro dia do governo Tarso Genro. Agora, com a regularização da lei do desmanche no Rio Grande do Sul, o roubo e furto de veículos pode reduzir? Nós temos a expectativa de que esse número vá diminuir. A estimativa que nós temos é essa, em função, inclusive, da aplicação de leis, de expedientes normativos semelhantes a esse, em lugares pelo Brasil afora e também pelo exterior. Agora, o que o senhor diria àquela pessoa que vai numa loja, não da concessionária, não da marca do carro que ele comprou, e para trocar uma peça e daqui a pouco comprar uma peça que, na verdade, não é genuína? O que você diria para essa pessoa? Nós vamos dizer o que nós temos dito reiteradamente. O cidadão e a cidadã podem escolher ser abrigados pelas leis que protegem e defendem o consumidor, ou podem escolher se sujeitar a sanções penais. Se ele adquirir uma peça junto a um CDV, terá proteção das regras do direito do consumidor e não terá qualquer problema com o direito penal. Agora, em compensação, se aderir a um sistema, que é um sistema clandestino, do comércio irregular, não se trata apenas de privilegiar um empreendimento que não recolhe impostos, que não se sujeita às leis trabalhistas, que não se trata de um comércio formal, se trata efetivamente de prestigiar o crime e, notadamente, o crime organizado. E aí 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 E aí